Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Se por acaso esse for o primeiro vídeo que você está assistindo aqui nesse canal, queria só explicar um pouquinho o que é isso, o que é essa série de vídeos. Certa de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais e que são ou moradores do Brasil, brasileiros ou não, ou que são curadores brasileiros e moram fora do país. Então hoje temos aqui uma presença muito ilustre, mais uma, já que aqui é um princípio que todas as presenças são ilustres. Queria agradecer a presença, ao interesse, enfim, participação e tempo dele e queria manter uma tradição milenar aqui também e pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente. Obrigado, Rafa, pelo convite. Fiquei muito feliz de você me incluir aí nessa lista de curadores ilustres. Eu sou Léo Felipe, eu trabalho atualmente no Pivô Arte Pesquisa aqui em São Paulo, sou gaúcho de nascença. O que mais? Fazendo aquela biografia, né? Léo Felipe, abre parênteses, Porto Alegre, 1973, vive e trabalha em São Paulo. Maravilha, muito bem, muito bem, bem objetivo, um milagre. Então, Léo, obrigado pelo tempo, enfim, interesse de estar aqui conversando. Queria começar, sim, também dessa forma, né? Eu até tenho que mudar essa minha frase, porque eu não falo isso para as pessoas, porque eu já falei isso mais de 60 vezes. Então, assim, queria começar do começo, de certa maneira. Queria te perguntar, assim, claro, a sua trajetória tem uma série de detalhes que eu não vou revelar aqui ainda para quem estiver vendo e ouvindo. Então, mas eu queria focar num momento específico da sua vida, que é, nesse momento, vou chamar assim pré-universitário, vou falar de uma outra forma até, pré-garagem hermética, né? Então, assim, queria que você comentasse um pouco como é que se deu o seu interesse, sua relação com as artes, eu vou falar artes no sentido amplo, que eu acho que de tantas pessoas que eu entrevistei, você é um dos mais exemplares, assim, de um interesse em muitas coisas que a gente pode chamar por arte, né? Assim, música, cinema, audiovisual, escrita. Então, assim, como é que foi, como é que era a sua relação com esse campo ali na sua infância e adolescência? A minha família, eu me mudei de... Eu sou meio mineiro, né? Isso é um detalhe importante. Meu pai, a família do meu pai é de Minas Gerais. Então, eu morei em Belo Horizonte até os 14 anos, e aí me mudei, né? Meus pais se separaram e nos mudamos, então, eu, minha mãe e minha irmã para Porto Alegre. E aí eu acho que, nesse momento, eu me vi, assim, como uma pessoa um pouco estranha, né? Eu cheguei na metade do ano letivo, né? Na escola, então, assim, eu não tinha muito amigo, eu era aquele cara com sotaque um pouco diferente, né? E aí eu acho que isso me levou a ter um interesse pela arte, assim, porque eu, assim, como eu não tinha tanto amigo, eu, sei lá, via mostras de cinema e, sei lá, ia para um cinema, um Instituto Goethe, né? Alguma mostra de cinema alemão, aí assistia duas, três sessões, né? Assim, comecei a me aproximar um pouco daqueles colegas que eram mais goste na vida, assim, né? Menos certinhos. Eu acho que foi essa mudança de cidade que me fez me aproximar desse... da arte, né? Num lato senso, né? E aí eu acho que em Porto Alegre tinha, assim, eu me lembro de... quando eu era adolescente, frequentava ali a Osvaldo Aranha, que era o bairro boêmio, né? Da cidade. E tinham, assim, os estudantes do Instituto de Artes, que é uma escola de arte centenária, uma instituição de arte bem conhecida, assim, no Brasil, de algum modo, né? Então, assim, tinham sempre umas festinhas lá no Iá, de noite, e eu achava aquele... Aquele ambiente, assim, eu achava os meus amigos ali daquela situação boêmia de Osvaldo Aranha, meus amigos artistas que estudavam arte, eu achava, assim, que tinha um certo charme ali, né? Então, acho que veio um pouco daí mesmo, né? Sei lá, interesse por leitura desde cedo, mas acho que foi essa mudança mesmo de Belo Horizonte para Porto Alegre que talvez me distanciou um pouco de um roteiro de vida mais burguês, mais convencional, assim, né? Não que a arte não possa ser burguesa nem convencional também, mas, enfim, talvez aí um tipo de linha de fuga, né? Desse tipo de roteiro. E tem um dado, enfim, olhando a sua trajetória, eu estou até pensando exatamente por onde começar a lançar as perguntas, assim, porque eu acho que, enfim, eu sempre tenho uma tendência, às vezes infeliz, de olhar as pessoas de maneira mais linear, né? De maneira mais curricular mesmo, né? E no seu caso, enfim, interessante que tem muitas zonas de contato, digamos assim, enfim, você não foi um cara que, por exemplo, pelo que eu entendi, terminou o ensino médio, foi para a universidade certinho e seguiu ali, você teve uma outra trajetória. Queria, então, já começar te fazendo essa pergunta, porque, inclusive, né? Na sua página da Wikipédia tem uma parte enorme dedicada a isso, e acho que isso é bacana, especialmente que você mora agora em São Paulo, né? Há quanto tempo você mora em São Paulo já? Dois anos? Dois anos, isso. Dois anos. E não sei também até que ponto as pessoas te conhecendo em São Paulo conhecem esse lado que é essencial aí, né? Da sua biografia. Então, claro que eu vou te perguntar sobre isso, que é o Bar-Garagem Hermética, né? Então, queria assim, já que você já começou falando aí que você criou uma relação com uma certa ideia, né? Assim, de arte e de, né? Cultura, de espectador, assim, enquanto espectador, né? Visitando as coisas. Já que você já citou aí como exemplo, né? Essa sua impressão de uma certa cena boêmia, queria que você falasse um pouco do que foi o Bar-Garagem Hermética. Enfim, o que significou ele pra você? O que significa ele pra você na sua trajetória? Então, quando eu tinha... Eu comecei a trabalhar num banco muito cedo e aí, quando eu tinha 19 anos, eu tinha esses... Basicamente, um amigo, que é o Ricardo, que a gente, enfim, era amigo de fumar baseado e ir no cinema e ir no fim de século, que era um clube, né? Assim, que os adolescentes da época mais underground frequentavam em Porto Alegre e um dia ele falou, olha, eu tenho um colega de trabalho que a gente tem uma ideia de pedir demissão dessa empresa que a gente trabalha e abrir um bar. Eu já tinha muito disco na época, né? Já colecionava disco e tal e a gente queria que você fosse o DJ do bar. E eu, super. Só que, assim, eu já estava há três anos nessa situação de banco, assim, me vendo, assim, achando que eu ia ficar pro resto da vida ali. Aí pensei, não, eu quero ser sócio de vocês. E aí pedi demissão do banco e aos 19 anos, então, juntamente do Ricardo, que tinha 18 anos, e do Marcos, que era um outro, esse outro sócio, um cara de 24 anos que a gente achava, assim, um ancião, né? Assim, alguém que já pensava de outra forma e tal. A gente abriu esse bar que veio, assim, um ponto muito importante pra essa certa contracultura, vamos dizer assim, Porto Alegrense, né? O bar funcionou, quer dizer, o bar funcionou por mais de 20 anos, mas com a gente à frente ali dos anos 90, de 92 a 2000. E foi, assim, imagina isso, né? 92, 2000, pra internet, é realmente um outro mundo, né? E foi um bar muito importante, era um espaço muito anárquico, né? Assim, bastante precário, importante dizer, assim, não era um clube de alta tecnologia, desses que a gente imagina aí com mil luzes, era um boteco fuleiro mesmo, com um palco, né? Mas, assim, o bar acabou se tornando um epicentro da cultura alternativa Porto Alegrense nos anos 90, muita gente passou por ali, Muita gente nos seus anos de formação, digamos assim, né? E aí isso acabou me celebrizando em alguma medida ali nessa cena Porto Alegrense, né? Então, o bar tinha, assim, uma cena punk muito forte, hip-hop, festas eletrônicas, né? Assim, mais alternativas, né? E, assim, o Porto Alegre, nessa época, era bem, ainda era muito ligado à ideia de rock gaúcho, apesar disso, acho que ter ficado como o rock em si, né? Ficou algo um pouco ultrapassado, assim. Mas, de alguma forma, foi um lugar onde, assim, essa cena de rock gaúcho show aí dos anos 90 foi muito intensa, né? Então, artistas como Júpiter Maçã, né? Assim, surgiram ali no bar e fizeram seus shows mais memoráveis, assim, para 100 pessoas no bar. Então, foi, assim, uma experiência formativa, adolescente, assim, ou pós-adolescente, né? É bem importante, né? Então, eu fiquei no bar dos 19 aos 26 anos, até que vendi depois o bar ainda seguiu com outro proprietário por mais uma década. E essa experiência, claro, foi que também desembocou nesse livro, né? Quer falar um pouquinho sobre esse livro? Enfim, eu tenho até uma dedicatória para esse livro. Porque, não, é interessante falar isso também, né? Depois de entrevistar tantos curadores, o Léo é um dos raros casos de curadores que eu conheço já há algum tempo, enfim. Então, é uma outra troca de ideia também, né? Como é que foi fazer o livro? Quando é que você publicou o livro? Por que que você fez esse livro também, né? Conta um pouquinho. Porque ele é super bacana não só textualmente, quanto também, claro, né? Acho o design dele e as imagens muito boas também. Então, tinha essa ideia, assim, a gente achava que isso era um... assim, um evento muito especial, né? E acho que realmente foi na vida de muita gente. É que agora, como passou muito tempo, as pessoas para quem esse evento foi um evento muito especial, acho que elas nem... não têm mais ideias relevantes, assim, né? Mas, enfim, logo depois que eu vendi o bar, tinha essa ideia de que isso era uma coisa muito especial, que merecia ser relatada. E eu tinha, acho, essa veleidade artística, literária, assim, essa vontade de escrever. E é isso. Ah, Léo, você tem que escrever um dia a história do bar? Você tem que escrever... Até que um dia, de fato, eu comecei a escrever a história desse... essa história do bar, que é uma narrativa bem influenciada por esse tipo de literatura beat, que narra um estilo de vida boêmio, com sexo, drogas e rock and roll, um tom até um pouco adolescente. Tem toda uma linha, todo um gênero literário, essa literatura um pouco adolescente, de experiências de vida, experiências formativas. e esse livro é um pouco nessa linha aí, né? Porque eu tinha uma ideia que se eu não contasse a história, alguém contaria, né? Era basicamente essa necessidade, assim, de deixar a minha versão desses fatos. Aí eu comecei a escrever esse livro em 2004, mais ou menos, uns quatro anos depois de ter vendido o bar. eu tinha um blog, isso é um detalhe, talvez você não saiba, eu escrevi o livro em dois momentos, assim, o primeiro momento, depois eu parei o livro, ele ficou engavetado, aí eu retomei e finalizei ele em 2007, 2008. E nessa época eu tinha também um blog, eu era colunista num programa de rádio e tinha esse blog. Então, eu lia os trechos do livro no programa de rádio e postava no blog logo após a leitura. Isso, então, um momento antes de rede social, assim, outro tipo de comunicação via internet, era, assim, foi uma experiência muito interessante, muito legal. Então, assim, esses fãs do bar, essas pessoas que lá tinham, então, por volta de seus 30 anos, que tinham passado, assim, a adolescência nesse bar, elas ouviam esse programa. Então, sempre teve um pouco essa aura de culto, assim, de nostalgia, de uma coisa afetiva muito grande no livro. Mas, de algum modo, assim, nenhuma editora se interessou por lançar o livro, eu também não fui muito atrás, mas aí, dez anos depois do livro escrito, o Vitor, que é o editor dessa edição, editora Publicato, que lançou o livro, me procurou, a gente acabou fazendo um projeto para leis de incentivo municipal, e o livro foi aprovado e a gente conseguiu lançar. Então, foi, de alguma forma, assim, um relato bem póstumo, né, daquilo que havia acontecido lá no início dos anos 90. Mas o livro se tornou um pequeno, assim, um pequeno hit em Porto Alegre. Casualmente, ontem, alguém me escreveu no Instagram, dizendo que, tanto se eu tinha exemplares do livro, porque o livro já está custando 77 reais no mercado. Olha, é bom saber, está bem guardado. É, você tem aí uma pequena raridade. E é isso, aí eu convidei o Diego Medina, que é um músico, um ilustrador, um artista que frequentava o bar na época, ele fez as ilustrações, porque também era uma ideia de que a gente, é um relato histórico, com uma pegada bastante ficcional, então não era a ideia botar ali as fotos de quem viveu, assim, naquilo, aquelas pessoas anônimas, assim, que ninguém conhece, então a ideia era puxar bem para a fantasia mesmo, daí essas ilustrações bem escatológicas do Diego. Você falou uma coisa interessante aí, você comentou aqui, claro, tinha o bar e você também começou, na verdade, trabalhando como DJ, você foi convidado para pensar a discotecagem, enfim, você curava da programação musical do bar também? É, basicamente, sim, DJ e isso, marcava os shows, isso, a programação, exatamente, tinha um evento de cinema chamado Cinemeando, que eram as projeções de Super 8 no pátio, então, assim, tinha uma série de eventos que eram, assim, sazonais ali no bar, e eram bem importantes, aquela turma, não sei se o pessoal vai saber o que se trata, mas Cardoso Online, que foi um blog de literatura pioneiro aqui, de onde saiu, sei lá, Daniel Galera, que é um nome relativamente conhecido, assim, das letras brasileiras, então, assim, já tinha esse caráter, assim, multidisciplinar ali, muito em virtude dos frequentadores do bar, né? E eu, de fato, fazia, além de ser DJ, a gente fazia essa programação do bar, né? Marcava os shows e etc. É, porque, o que eu ia comentar, enfim, claro, tem todo um capítulo aqui que a gente já vai falar sobre a sua relação com o rádio e com a televisão também, que certamente não é uma coisa nada comum, né? Assim, para 95% dos curadores que eu entrevistei, mas a gente já entra nesse capítulo, mas eu queria falar desse aspecto seu em relação com a festa, entre aspas, né? mais do que com a festa, com o bar, Que, né? Mas, enfim, vou falar uma coisa que vai parecer muito absurda, talvez, de dizer, mas, enfim, todo bar, né? Não deixa de, também, se configurar como uma espécie de uma instituição, né? Assim, a gente fala das instituições de artes, os bares também são instituições, são marcas, tem um lugar simbólico, enfim, Bourdieu é para lá, Bourdieu é para cá, né? Então, assim, isso é interessante. E tem me chamado a atenção, depois de entrevistar tanta gente, que alguns que tem uma prática constante como DJ. Então, por exemplo, Paulette Linda Selva, que eu entrevistei recentemente, Daniela Labra, da Festa Funk no Rio de Janeiro, Fernando Ribeiro, de Curitiba, que trabalha na Bienal de Curitiba, que eu vou entrevistar ainda. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Léo, sobre, assim, essa relação entre DJ e curadoria, digamos assim, e também essa relação entre a programação do bar e curadoria. Se olhando para trás agora, você não acha que, na verdade, você já estava fazendo ali curadoria de alguma maneira, mas sem o nome curadoria, né? Assim, enfim, porque isso eu acho que também o nome ganhou outro peso. Já vi gente que se diz curador de festa, coisas assim. Então, eu queria só entender como é que você, se autoanalisando agora, enxerga possíveis relações dessa experiência no bar com a ideia de curadoria, entendeu? É engraçado você falar assim, Rafa, quando você falou, você fazia a programação, você fazia a programação do bar, quer dizer, nunca passou pela cabeça chamar, mesmo hoje, chamar aquilo que eu fazia, que para mim era assim, eu via aquelas fitas cassete, porque era isso que a gente ouvia, as demos cassete das bandas, e marcar ali como uma programação, quer dizer, de fato, é uma questão de curadoria ali, eu acho que naquela época eu nem sabia o que era curadoria, se é que essa palavra existia num vocabulário mais corriqueiro, eu acho que de fato tem aí uma questão, porque esses dias eu li uma coisa que era curador de textos, a pessoa já não é mais uma editora, ela já vira um curador de textos, então parece que essa expressão curadoria se adapta a várias modalidades desse tipo de seleção, de organização de conteúdos, mas de fato, eu acho que a questão do DJ me parece que tem mesmo uma relação, porque a gente tem uma questão espacial assim também, o DJ projeta aquela música para o espaço, quer dizer, hoje nem tanto, porque a gente está só fazendo festa por Zoom, mas assim, acho que tem de fato, tem ali um tipo de narrativa que é construída, um tipo de argumento, as escolhas, um tipo de relação entre uma obra e outra, na música que vem antes, na música que vem depois, acho que sim, de fato, dá para dizer que o DJ é uma espécie de curador também, curador de DJ, já não sei, sim, sim, como se eu tivesse feito os programas públicos do Bar, Garagem Hermética, esse termo tão falado também, mas olha só, continuando aqui, então, enfim, depois você foi estudar comunicação, e aí eu não vou falar de tudo aqui, porque é muita coisa, mas você teve experiência, claro, como repórter, assim, escrevendo, teve experiência, por exemplo, na Rádio 103.3, teve experiência na Rádio FM, quando a gente se conheceu, você estava na mínima, eu lembro que até eu fui na mínima um dia te encontrar, uma das minhas idas a Porto Alegre, Casa Bienal do Mercosul, hoje a gente se encontrou na mínima, alguma coisa assim, e teve também esse programa que eu não conhecia, mas todos os links na internet falam que foi muito famoso na época, que é o programa Radar, então eu queria, assim, é muita coisa, e me chamou a atenção, como claro, Gabriela Mota, que eu já entrevistei, também foi da Rádio, Paulette Linda Selva, já citei a excelente DJ, também tem uma série de podcasts, o Mote, as coisas da entrevista, já é uma outra geração, a rádio, para a internet, queria que você contasse um pouco, então, duas coisas, assim, o que te levou a estudar comunicação na universidade, e como é que, enfim, são 20 anos de experiência, cruel perguntar isso, de uma maneira rápida, mas como é que essa experiência com tantas mídias, rádio, televisão, a sua imagem, não só como apresentador, mas como editor de programa de TV, editor de rádio, enfim, como que foi, digamos assim, essa série de experiências com a figura pública para você, assim, porque é isso, você se torna, querendo ou não, uma figura pública em Porto Alegre, então, como é que foi para você isso? Bom, primeiro, a faculdade de comunicação, eu tentei artes, na verdade, não passei na prova específica, e aí mudei para comunicação, eu achava que comunicação era algo que não precisava estudar tanto, que, assim, não, eu achava que, de fato, eu já fazia também comunicação, eu que escrevia os pré-releases do bar, assim, eu achava que comunicação era um tipo de campo que eu não sabia exatamente o que eu queria, e talvez, assim, estudar comunicação, a partir dali eu pudesse saber, e aí, enfim, cursei na Universidade Federal, a partir dali tive muitas experiências, basicamente, com rádio e televisão, esse programa Radar era um programa que passava na TVE, extinta TVE, TV Pública do Rio Grande do Sul, eu apresentei esse programa por 10 anos, era um programa ao vivo e diário, de cima da sexta, e basicamente um programa de entrevistas com bandas, tinha uma sessão musical, tinha sempre uma banda, e pequenas entrevistas, reportagens e tal, apresentei esse programa por 10 anos, então, isso de fato me tornou um tipo de celebridade de bairro, assim, em Porto Alegre, que também era a TVE, não era a RBS, não era a Globo, então, uma subcelebridade, uma celebridade do mundo invertido, a louca. E, de fato, eu me estou, assim, hoje eu acho que menos, porque isso aí, eu apresentei o programa Radar até 2010, de 2000 a 2010, foi quando eu saí da TVE, então, assim, já se passaram 10 anos, então, assim, agora menos um pouco, mas uma época eu já fui mais conhecido mesmo em Porto Alegre, na rua as pessoas, principalmente a questão da voz, eu acho, por trabalhar com rádio há muito tempo, então, às vezes, você estava no supermercado, falava alguma coisa para o Caixa, alguém falava, ah, você é do Radar, e acho que, assim, principalmente me deu uma rede de contatos muito grande, assim, que era também fazer, eu era o diretor do programa, então, tinha que fazer a pauta, tinha que produzir, essas entrevistas, então, de fato, eu acho, assim, por um momento eu conheci todo mundo em Porto Alegre, que fazia, e daí qualquer grupo de teatro ia lá fazer uma entrevista para divulgar a sua peça, quadrinistas, então, acho que aí foi um momento que eu, de fato, assim, de alguma forma, reforçou, né, aquela posição no bar, que era uma posição de, assim, de privilégio de entender o funcionamento de uma cena cultural sempre mais alternativa, vai ali dizer, assim, sempre não essa cena mainstream, né, e ali eu acho que no programa de TV consolidou um pouco, né, esse, essa posição mesmo, né, de poder observar, de poder, enfim, colaborar, atuar nessa cena, né, de uma forma não direta, não apenas direta, mas, assim, né, de ajudar a dar visibilidade, ajudar a divulgar, então, foi uma experiência interessante, assim, dificílimo, né, trabalhar em TV pública, orçamento sempre baixíssimo, né, pouco dinheiro, sempre sujeiro, à mercê de mudança de governo, né, mas, sei lá, esses lugares também com poucos recursos, eles nos ensinam muito também, né, assim, a pensar estratégias, a pensar soluções, então, acho que foi uma experiência bem rica. E daí, uma outra coisa que chamou a atenção, claro, né, é essa sua relação com, enfim, você está falando sobre isso, uma relação sua com a música, né, não à toa também o programa se chamava Radar, né, assim, então, claro, você pensa mais num radar, essa ideia de você pensar, imagino que seja esse o programa, né, fosse, enfim, novos artistas, artistas mais consolidados, tudo isso, né, assim, quem estava ali sob o radar. E aí, eu não sabia disso, mas, entre 2006 e 2008, você assinou a curadoria de um festival, eu acho, uma República do Rock, não é isso? É, foi um, era um evento da Prefeitura Municipal que acontecia no Teatro de Câmara, que é um teatro superlegal na Cidade Baixa, na Rua da República, em Porto Alegre, e eu assinava a curadoria desse festival, que era basicamente shows semanais de bandas nesse teatro, assim, foi, assinava a curadoria e apresentava também, porque, assim, o meu lugar sempre foi esse também, né, de, assim, fazia a direção do programa, mas era sempre um pouco aquela carinha que estava ali falando, né, como que era, como que era e como que é o seu processo curatorial em relação à música, né, ou seja, assim, são outras duas questões também, assim, o que você buscava nessas bandas e, na sua prática como DJ também, né, que depois você teve essa outra festa relativamente famosa em Porto Alegre, né, a Pulp Fiction também, teve muito tempo no Ocidente, queria te perguntar também como que, o que te interessava, assim, o que te interessa musicalmente, o encontro DJ, enfim, porque eu acho também, mais uma vez, todo mundo que eu entrevistei aqui até agora, eu acho que você é a primeira pessoa que teve experiências com curadoria de música, né, então, enfim, como que era isso pra você? Rafa, eram outros tempos, assim, né, eram outras discussões e hoje eu acho que é muito mais interessante, né, a gente tem questões, né, assim, a gente tem um entendimento, eu acho hoje, muito mais sofisticado, assim, do que são as coisas realmente, do que naquela época, Porto Alegre, década de, primeira década dos anos 2000, né, assim, tinha um, eu acho que, musicalmente, essas curadorias, enfim, tinha uma coisa da cena rock, eu acho, naquele momento, eu estava interessado em rock, né, enquanto estética, enquanto, né, produção simbólica, né, então, assim, pegar, ia um pouco para uma pegada punk, assim, esse rock com noise, né, com ruído, né, e as curadorias, de alguma forma, também procuravam mapear um tipo de diversidade, não sei se essa palavra é a correta, assim, mas tentar mapear outras expressões da música urbana, né, e enquanto DJ, assim, eu sempre fui um DJ muito, não sei também se essa palavra mais é ideal, eclético, né, assim, eu nunca, eu sempre recusei um pouco a questão técnica do DJ, assim, desse DJ que é o cara técnico, que mixa pra caramba e tal, era sempre um, era sempre mais focado no repertório, e esse repertório era um repertório bem amplo, tinha uma pegada de humor, assim, eu gostava de, sei lá, de colocar uma música que não fosse dançante em determinado momento, pra quebrar, assim, quebrar as expectativas, uma coisa meio anticlimática, às vezes, né, e, mas engraçado, eu nunca vi muito isso como curadoria, assim, né, é curioso, você tá, você tá, assim, você tá conectando o meu passado, assim, né, pareciam outras coisas que eu fazia, assim, né. É, não, isso é bacana, esse exercício também de, é, dos nomes que a gente usa, né, e também, enfim, isso eu tenho aprendido muito com as entrevistas também, né, assim, processos de escolha e seleção que muitos curadores fazem antes de trabalhar com artes visuais ou antes de se proclamarem curadores, né, já podem ser lidos também como uma espécie de curadoria. Agora, antes da gente começar a falar, claro, né, sobre outras questões aí da sua relação, talvez, mais frontal, digamos assim, com as artes visuais, eu queria falar desse outro aspecto seu que também tem a ver com comunicação que é a sua relação com a escrita. Então, assim, eu acho que eu tenho a impressão que a sua relação com o texto me parece que te perpassa na sua trajetória como um todo, não só num livro como esse ou não só também num outro livro que a gente pode falar mais pra frente, na história universal do after, como também outros livros que você fez antes como o Vampiro, né, assim, então, e quando a gente pega os nomes das suas exposições, por exemplo, dos projetos, eu tenho a impressão que tudo é muito bem pensado, né, e quando também quando a gente senta e lê os textos que você escreve, escreveu sobre artes visuais, me parece que claramente uma pessoa, enfim, e eu acho que a gente percebe como leitor, né, uma pessoa que tem prazer na escrita, não é uma escrita burocrática, informativa, não é uma escrita também estacionista, acadêmica, sempre tem uma provocação do texto, não à toa seu mestrado tem três títulos em um, sempre tem uma brincadeira de é isso ou isso ou aquilo, então eu queria que você comentasse um pouco, assim, qual que é a importância da escrita pra você, enfim, como é que você opera dentro dela, né? Não, não, eu realmente, eu tenho muito prazer escrevendo, isso, a escrita às vezes é até um problema pra mim, assim, quando eu tô imerso nesses processos, dessas narrativas mais longas, né? É algo muito absorvente, assim, algo que eu fico antissocial, que eu fico com vontade só de escrever, né? E, por outro lado, essa escrita mais literária, mais ficcional, ela acontece, assim, em momentos muito precisos, Por exemplo, agora, assim, eu não tenho, né? Eu sou um trabalhador das artes, assim, né? o meu trabalho é de fato escrever, né? Lá no pivô, produzindo releases, textos de todas as formas, textos de exposição, então, assim, agora, o meu esforço, né? A minha, a minha, a minha energia da escrita tá voltada pra essa questão do trabalho, então, assim, no momento, eu tô sem produzir nada de ficção, nada desse texto mais teórico, texto crítico, mas, de fato, eu tenho muito prazer, eu acho que, é o que eu sei fazer melhor, né? E, de fato, permeia tudo mesmo, porque tava lá no, desde o início do bar, quando eu escrevia os manifestos do bar, até, né? Escrever roteiro de TV, escrever press release de festa, e eu vou te falar que eu não diferencio muito as coisas, assim, eu acho que tudo é uma produção textual, e tudo, tudo parte um pouco da mesma forma de escrita, eu gosto muito de usar o cut-up, que é aquela técnica literária muito usada pelo William Burroughs, que é basicamente uma técnica baseada em apropriação e acaso, então, o Burroughs, ele recortava, literalmente, é um uso da colagem, é uma transposição da colagem, do campo pictórico, pro campo das letras, e eu, nos últimos anos, eu fiz muitos experimentos em cut-ups, e eu acho que é uma técnica muito prazerosa, e o cut-up é um tipo de oráculo também, porque tem a ver com interferir na matéria, e reorganizar a matéria, é quase um tipo de xing, no momento que você reorganiza aqueles símbolos ali, então, em dado momento, eu fui quase um devoto, falando entre aspas, porque, assim, entender o cut-up como uma ferramenta mesmo, de produção textual muito potente, eu quis fazer um doutorado, chamado A História da Arte, como cut-up, eu cheguei a me inscrever em Sussex, para fazer esse doutorado lá, mas aí não saiu bolsa, e eu acabei desviando dessa ideia, mas eu ainda tenho um pouco esse projeto, que é a gente entender como a gente pode contar a história da arte através de cut-ups, ou em que medida o cut-up pode ser usado para destruir a história da arte, talvez, porque é um tipo de criação que passa por um gesto de destruição, que é, literalmente, você cortar a palavra, você tirar a palavra daquele contexto e reordená-la, e, de fato, acho que a escrita é... Se eu pudesse, eu só escrevia, se eu pudesse. E até, assim, esse tipo de vida, essa situação de isolamento, para mim, ela não é tão dolorosa. Claro que, assim, a festa me faz muita falta, mas, assim, a coisa de ficar em casa, escrevendo, eu posso ficar seis meses dentro de casa escrevendo, que eu não vou sofrer muito. Claro que, assim, esses processos de escrita sempre tinham um momento em que eu ia para a festa, em que eu vou para a rua e volto. Então, assim, alimentava muito a escrita também. Então, talvez aí também a razão de não estar produzindo tanto essa escrita mais autoral nesse momento. Agora, já que você falou, já, enfim, sobre a história da arte, eu vou inverter aqui o que eu tinha pensado. Conta um pouquinho, então, sobre... Porque, assim, como você falou, você tentou entrar no Instituto de Arte da URGS, não aconteceu, você foi para a comunicação, começou a trabalhar, enfim, com TV, rádio, etc., etc. E aí, na sequência, na sequência, alguns anos depois, você fez um mestrado em Estrada da Arte na URGS, né? E é até bacana porque esse mestrado, se não me engano, em um dos títulos dele, no resumo, eu não anotei corretamente aqui, mas você usa um termo que eu achei muito bom, que é sobre uma história roqueira da arte, né? E é baseado numa performance que aconteceu do Thelmo Lannis, não é? De 85. Isso, Thelmo Lannis e Rogério Nazária. Então, eu queria que você contasse assim, vamos lá, como que foi esse processo de estar academicamente vinculado a um departamento, um instituto, uma série de professoras, como Mônica Zelindsch, de História da Arte? E como que foi também esse seu casamento entre um desejo de pesquisa e uma vivência também sua, pessoal, existencial, com a contracultura, e esse campo da História da Arte? Como é que foi esse processo de juntar coisas que muitas vezes no Brasil e no mundo são vistas como sendo díspares? Então, eu... Bom, talvez você vai falar da Galeria Carta em qualquer momento, mas vou antecipar um pouco. Quando eu saí lá do programa de TV, a Gabriela Mota, ela era diretora da Galeria Carta. A Fundação Carta é uma instituição lá em Porto Alegre vinculada ao Sindicato de Professores, ao Simpro, um sindicato de professores no ensino privado. É uma fundação que tem uma galeria de arte. Então, a Gabriela Mota era diretora, ela se afastou e me indicou para ser curador, para ser o diretor da galeria, mesmo não tendo nenhuma experiência comprovada, nenhuma experiência no campo, a não ser de um, sei lá, de alguém que ia a exposições de arte e tinha amigos artistas. Era essa a minha relação com a arte. Quando eu me vi lá nesse papel de diretor de uma galeria de arte, eu pensei, acho que vou ter que estudar um pouco, acho que vou ter que aprender um pouco o que estou fazendo aqui. E aí, surgiu a ideia de fazer um mestrado em artes visuais, juntava aquele desejo antigo de estar lá no Instituto de Artes, que era aquele lugar que eu achava quando eu era adolescente tão diferente, tão legal, tão incrível, sei lá. E aí, o meu projeto de pesquisa, eu entendia que eu tinha que trazer esse dado biográfico, esse dado da minha experiência de vida. Então, surgiu a ideia de fazer uma pesquisa que investigasse, então, as possíveis relações entre arte e rock. Mas, a partir de um estudo de caso, que é essa performance que aconteceu em 1985, do Thelmo Lannes e do Rogério Nazari, que teve a participação da banda De Fala. Então, a partir desse estudo de caso, eu traço essa história roqueira da arte. Curioso que, aparentemente, Rafa, esse trabalho é um trabalho de referência no Brasil. O Mário Ramiro tem uma disciplina na ECA que chama Interações entre o campo das artes visuais e do rock, uma coisa assim. A minha dissertação de mestrado é o texto bibliográfico número um da disciplina. Então, aparentemente, é um trabalho pioneiro mesmo. E é curioso que, quando eu falava, eu falei para o Luiz Roque, por exemplo, eu acho que eu tive essa ideia de investigar arte e rock. O que você acha? Ele falou assim, ninguém vai se interessar por isso. Ele estava falando especificamente do Instituto de Artes. Ninguém no Instituto de Artes vai se interessar por isso. Mas, assim, para a minha surpresa, sim, a proposta foi muito bem recebida pela já citada Mônica Zelince, que era a diretora do departamento naquele momento. Entendeu ali uma pesquisa de fato original, uma pesquisa interessante. E eu fiz, então, esse mestrado com orientação da Daniela Kerne, que é uma teórica maravilhosa. E foi, assim, ultimamente eu tenho revisto esse texto, porque o Mário tem me chamado. Eu já falei lá na ECA uma vez, na disciplina, recentemente participei de uma entrevista com ele no programa do Lúcio Agra, da Universidade da Bahia. E é isso, eu tenho começado a rever esse projeto, a relê-lo seguidamente. E aí, eu acho que é esse momento que esses mundos aparentemente díspares colidem, de tentar pensar essa história da arte roqueira, em que momento esse campo, esses dois campos se cruzam. E aí, enfim, aí a pesquisa tem, assim, fala desde capa de disco, esses bares, instituições desse campo da boemia, que também são instituições culturais, também são instituições de produzir arte. Fala muito de punk, muito de pop art, Velvet Underground, uma pesquisa bem histórica mesmo, localizada ali entre os anos, entre meados dos anos 50 até meados dos anos 80, Tropicália, Helio Tsika, Yoko Ono, e assim vamos. Como que você enxerga essa relação entre, enfim, vou usar esse termo que talvez não seja a melhor palavra, entre cultura pop, digamos assim, e arte contemporânea ou artes visuais mesmo? Eu fico me perguntando até que ponto em 2020 algum tipo de produção de arte visual ou disso que a gente chama de arte contemporânea que não seja, que consiga não ser contaminada, digamos assim, ou contaminar a cultura pop. Então, eu queria entender um pouco assim, como é que você enxerga essas relações, enfim, e como talvez também a própria noção de contracultura, como você já deu várias palestras sobre isso, pelo que eu li, pelo que eu acompanho também, como que a gente pode atualizar ou redimensionar a ideia de contracultura nesse momento que a gente está das redes sociais, nesse momento de isolamento social ainda mais agora, enfim, não sei, queria ouvir um pouco como é que você sente essas relações. Não, acho que de fato essa contaminação pop e artes visuais é de duas vias, assim, é absolutamente de duas vias, eu acho. nem claro que nem toda a produção de artes visuais vai ter esse pendor pop, mas, assim, muito da produção hoje, desses artistas novos que estão atuando justamente também, assim, tem essas mídias digitais como, assim, como terreno também de atuação, eu acho que essa linguagem do pop está muito presente nesse tipo de produção. Essa questão da contracultura, para mim, assim, com esses discursos agora, com essa ideia de decolonização que a gente tem essas ideias super novas e muito potentes, eu tenho... Eu já vinha fazendo uma revisão nessas ideias, nessas minhas próprias ideias, e agora, à luz desse debate decolonial, acho que isso fica muito mais evidente. Então, é um pouco assustador eu pensar que tudo aquilo que eu sempre amei até hoje pertence ao arquivo da branquitude. Talvez com exceção da música mesmo, o jazz ou o funk, mas, mesmo assim, isso já chega filtrado pela branquitude para mim. Quando eu vou ouvir jazz, ele já está, assim, já é o jazz que foi absorvido pelo mainstream, já é o jazz, já é o jazz dentro da indústria cultural. Então, assim, sei lá, falar de contracultura hoje é falar criticamente sobre essas manifestações, mas, ao mesmo tempo, não desmerecendo-as totalmente, porque eu acho que, eu penso muito que esse lugar, essa ideia da contracultura, é esse lugar ambíguo entre, assim, para usar o termo situacionista, entre o desvio e a recuperação, é esse lugar entre a recusa e a captura. A contracultura, eu acho que está muito nesse ponto limite, assim, e eu acho que é muito a vontade, assim, de uma classe média branca se aproximar dos corpos negros, da produção negra, entender que, que esse, assim, querer se aliar a essa luta, sobretudo, mas, ao mesmo tempo, nesse processo, contribuindo para um tipo de, talvez, enfraquecimento dessa luta, talvez de cooptação dessa luta. Então, por isso que eu acho que, assim, pensar a contracultura hoje, para mim, é entender esse lugar ambíguo mesmo, de, isso, assim, de ser aliado, mas esse aliar-se como. E, assim, eu tenho revisto muito essa minha produção, essa minha migração para esse terreno das festas e da festa eletrônica saindo desse campo do rock, eu acho que tem muito a ver com isso, entender os limites estéticos, éticos, desse campo do rock, que acabou se tornando, assim, quer dizer, o rock já nasce como uma apropriação cultural, mas, assim, em algum momento, lá nos anos 60, ele pareceu ser um tipo de veículo também para a contestação, de veículo para a recusa, de veículo para a luta política, né? Mas hoje, passados 50 anos lá daquelas experiências de 68, a gente vê que não é bem assim, né? Então, sei lá, eu fico sempre, assim, revendo, assim, lendo essas coisas que eu li tanto e que foram tão importantes para mim, entender que lugar elas estão hoje, de que elas estão falando mesmo. Então, assim, é um pouco desafiador, no mínimo, assim, olhar para essa tua produção toda de um passado ali e colocar isso em xeque de alguma forma, né? É um processo de revisão contínua, Diária, enfim, revisão tanto das coisas quanto de si mesmo, né? Agora, eu te perguntei sobre isso da contracultura e, claro, também tem a questão do punk, digamos assim, que também permeia muito falas, textos, enfim, e seus projetos também curatoriais, né? Por isso que eu toquei nisso para aí sim falar mais de frente da Galeria Carta, né? Quando a gente se conheceu foi na Carta, salvo engano, em 2014, na exposição do Jorge Soledad, que eu fiz a curadoria lá e que, enfim, Jorge é super artista de Porto Alegre também e você ficou uma temporada longa, né, Carta, né? Você conhece 2011, 2018, e daí, antes, claro, de começar a entrevistar, eu fui entrar no site de Descartes e comecei a ver todos os projetos, essas imagens, porque o site de Descartes é muito bom também, tinham lá a documentação. Eu queria que você explicasse um pouco, assim, como é que foram esses sete anos lá como curador, barra, diretor, eu não sei qual era o termo exato que você, qual era o nome exato da sua função e queria que você explicasse para as pessoas também como é que era o processo de funcionamento, né? Porque havia um edital e havia também alguns projetos dos quais você assinava a curadoria, né? Então, como que era isso e que novos desafios você teve quando você se deparou, né? Perante um espaço, uma arquitetura e essa nova responsabilidade, digamos assim, de pensar um programa mais voltado para as artes visuais, né? É, enfim, era um programa voltado para as artes visuais, mas, como você falou, essa ideia da música sempre teve presente, né? Assim, vários projetos envolvia a presença de DJs, né? Alguns projetos, pelo menos, né? O funcionamento era assim, eram dois editais anuais, né? E acho que a gente realizava acho que seis exposições, seis a oito exposições anuais, né? E os outros projetos eram ou eu convidava um curador ou eu próprio realizava curadoria. Eu acho que eu demorei alguns anos a assinar curadorias mais regularmente, assim, né? Então, a primeira exposição que eu fiz chamava Objeto Som, era uma... para investigar a arte sonora, Investigar som, né? Então, ou seja, já tem essa ideia da música, do ruído, do som, pelo menos, presente, né? A gente realizou alguns projetos interessantes lá. Teve essa Um Firme e Vibrante Não, que era uma exposição para discutir contra a cultura a partir de uma coleção de arte-correio. Fizemos um projeto lá chamado X, em 2016, que era para... Era quase um manifesto antirracista, assim, diante, assim, de manifestações racistas da mídia local, da mídia gaúcha, a gente fez essa exposição que era para justamente marcar a E-Carta como um espaço que estava alinhado à luta antirracista, né? Então, foi uma exposição com três artistas apenas, o Moisés Patrício, o Rafael R.G. e o Vergara, com a foto Poder, né? Mas, assim, o mais importante dessa exposição é que ela teve uma espécie de núcleo educativo. Eu trabalhei junto de uma historiadora chamada Fernando Oliveira, e a gente montou uma biblioteca dentro da Galeria E-Carta, com aproximadamente 50 títulos que debatiam questões raciais, colonialismo, racismo, cultura afro-diaspórica, cultura afro-brasileira, enfim, né? Uma extensa bibliografia, e a exposição, então, era apoiada em programas públicos, basicamente rodas de conversa, que aconteciam regularmente naquele espaço, né? Então, a Galeria se tornou uma sala de estudos, na verdade, né? Lamentavelmente, a gente não tem muito registro desse projeto, mas ele foi um projeto bem importante. E, assim, quando eu mudei para São Paulo, que eu entendi, assim, o que é o sistema das artes, assim, o que é a coisa, né? Em Porto Alegre, assim, era quase um trabalho, assim, comunitário, em alguma medida, assim, um trabalho para a comunidade de artistas gaúchos, né? Artistas locais, assim, aí não só artistas visuais, mas isso, a galera da música também, os DJs, né? Claro que eu entendia que tinha que haver um... furar aquele bloqueio, né? Já tem uma distância que dificulta, né? Que dificulta as trocas, né? Mais profundas lá no sul. Então, assim, mesmo assim, tinha sempre algum curador que era convidado, como você participou, algum artista, né? A gente procurava também trazer alguns nomes do cenário brasileiro, ou mesmo estrangeiros, né? Mas era basicamente um espaço voltado ali para aquela produção local mesmo, né? E... Eu acho que foi importante, assim, era um espaço... Antes de eu chegar lá, era bem conservador, assim, quer dizer, a Gabi... A Gabriela fez umas exposições mais interessantes, mas, de resto, era quase uma extensão do Instituto de Artes, na verdade, né? E quando eu... Aqueles sete anos que eu fiquei lá foi uma coisa totalmente outra, assim, né? Eu buscava artistas que não necessariamente tinham passado pelo Instituto de Artes, né? Foi uma experiência muito boa para mim, assim, de basicamente aprender o que é isso, né? Da curadoria, né? Assim, entender o quão complexo é esse trabalho, né? Essa função, porque, assim, é mais uma vez essa peça intermediária, né? Entre a instituição, entre o artista, entre, sei lá, a mídia, né? Assim, entre a esfera pública, então, foi... Eu tenho só, assim, eu acho... Assim, eu gosto de ter trabalhado na minha carta, tenho carinho para aquelas pessoas que estão lá até hoje, né? num sindicato de professores que poderia, sei lá, estar usando aquela verba para pagar churrasco para os associados, mas não entenderam que fazer uma galeria de arte era uma forma interessante de usar aqueles recursos. Foi uma experiência boa. Ótimo. Não, porque eu queria também, assim, justamente, fazer algumas perguntas sobre os projetos que você fez lá, porque me chamou muita atenção olhando essa série de registros de exposições. Claro, esse caráter efêmero de muitos projetos e essa relação com a música. Então, eu queria pedir para você comentar um pouco como é que você criava projetos como esse, né? Como você falou aí, Objeto Som, Kinobit, The Dance Party, também era uma outra exposição que tinha esse aspecto. Ou seja, eu passava pelas fotos e eu sinto que nas exposições cuja curadoria você fez, e, enfim, não estou nem falando ainda do fim e vibrante, não, que a gente pode falar um pouco depois, ou do circulação, por exemplo, mas eu tenho a impressão que as curadorias que você assinou havia uma preocupação muito grande em não ter uma experiência, em não sugerir para o corpo do público uma experiência muito convencional e tradicional, né? Como o meu corpo está aqui, os objetos estão na parede, a minha frente ou estão no chão. Então, sempre tem, sei lá, as exposições realmente tem algum trabalho com a luz, tem algum trabalho com a música, é muito comum isso, até que no site do Descartes, hoje em dia, as primeiras fotos de cada exposição dessas, muitas vezes, são fotos que aparecem a pessoa discotecando. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi esse processo de conceber esses projetos e de lidar com a instituição também, né? Porque eu tenho a impressão que tanto, enfim, de antes você não vê muitas imagens, mas que depois da sua presença lá também, a instituição foi ganhando um outro formato, né? Que parece um pouco, olhando rapidamente, um formato que dialoga de outra maneira com uma certa tradição de cubo branco, de exposições de artes visuais, enfim. Então, como é que é, assim, trazer esse know-how, né? E essa... E esses seus aprendizados todos do campo da música, né? E do campo da festa para uma galeria como é carta, né? Talvez, Rafa, fosse porque eu não sabia como fazer, né? Assim, né? Eu não sabia, assim, não... Não tinha feito antes, né? Então, passo a fazer agora. Por outro lado, assim, tem... Eu tive um parceiro na e-carta, que é o Alexandre Navarro Moreira, o Alexandre é artista, expôs na Bienal do Oramas, participou da Bienal do Oramas aqui, não me lembro qual o número de Bienal é esta, Rafa. Sei que é historiador da arte aí. A do... A do Oramas foi 2012. 2012, é. O número eu não sei, mas o ano eu sei, foi 2012. Então, o Alexandre era montador da e-carta, quer dizer, ele é montador e ele montou todos os meus projetos na e-carta. E é alguém com quem eu trabalhei, intensamente. Certamente, essas exposições não teriam essa cara se não fosse o Alexandre e as ideias dele. As exposições tinham um certo pendor cenográfico também, muito devido ao Alexandre. Isso foram coisas que eu ouvi lá em Porto Alegre, que eram exposições cenográficas, que eram exposições sociológicas, que arte... Isso não era arte. E... E eu acho que por não saber mesmo, por não ter interesse em experimentar mais uma vez uma exposição de Cubo Branco. Então, esses projetos eu acho que surgiam da colaboração, isso é um fato. Ou o Alexandre, ou o Jorge Buxdricker, que foi meu parceiro nesse projeto, o Firme Vibrante Não, junto do Alexandre. e, sei lá, acho que surgia de muita... não sei, muita conversa, conversa no bar, basicamente isso, a gente vai para o bar e conversa. Creio que pela colaboração, eu acho que o Alexandre é a pessoa mais importante nesse período, é carta, e com certeza as soluções de montagem que ele trouxe, de como apresentar os trabalhos, acho que essas exposições têm essa cara aí de meio de rave, de festa, de efêmero, como você falou, talvez muito a ver com eu ser contaminado um pouco pelas ideias do Alexandre, porque a produção do Alexandre é baseada também nessas questões de trânsito, da experiência do corpo, do efêmero. E, então, conta um pouquinho especificamente, então, sobre um filme vibrante, não, porque eu acho que, enfim, eu não vi a exposição presencialmente, mas eu vi fotos dela, não só na carta, como também fotos dela em pelota, se não estou enganado, e é uma exposição que ganhou também o prêmio Assorianos, de melhor exposição, não foi? Foi, ganhou. E queria que você falasse um pouco, porque realmente, eu lembro que na época, acho que até te falei isso, me chamava a atenção não só pelo título, como pela, maneira de pensar o espaço, como pela, isso é muito bacana, pela lista de artistas, porque era uma lista de artistas que apontava para muitas direções, e isso eu acho bacana na sua trajetória também, que por mais, como você tenha falado agora, da relação de carta com a comunidade artística local, entre aspas, lá de Porto Alegre, me parece que o seu olhar, de nenhuma forma, ele tem esse caráter regionalista, digamos assim, pelo contrário, me parece que te interessa misturar muitas vozes, muitas geografias, enfim. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi o processo especificamente do Um Firme e Vibrante Não. Um Firme e Vibrante Não surgiu a partir de uma proposta do Jorge Buxdricker, o Jorge é escritor, editor, pesquisador, e ele é colecionador de publicações, basicamente de publicações de arte de Correio e essa produção dos anos 60 e 70. Então ele queria fazer um jabateu-lo na Ecarta com uma pequena amostra dessa coleção dele e ele queria fazer uma exposição sobre isso. Era um tema que hoje... É o meu tema de pesquisa, essa ideia da contracultura, essa ideia de como alinhar política, visualidade e arte pop, assim, pop, cultura pop, política e essa coisa um pouco das artes visuais. Então a gente foi um processo longo, eu acho, pensando a duração dos projetos da Ecarta, a gente ficou, acho que um ano e meio, produzindo, elaborando, concebendo essa exposição. Então a ideia era a gente olhar para esse material dessa coleção dele, que tinha, sei lá, Paulo Bruschi, Nave Louca, Nervo Ótico, tinham publicações chave, de alguma forma, e artistas chave desse período, mas como olhar para isso sem... A gente não é historiador, então assim, sem medo de olhar para aquilo à luz de hoje. Então a nossa ideia era justamente trazer aquela produção dos anos 60, 70, ao lado de uma produção de hoje que a gente entendia, de hoje, hoje, de sete anos atrás, de hoje que a gente entendia que estava, de alguma forma, lidando com aquelas questões, usando estratégias semelhantes, usando, às vezes, uma estética semelhante. Então, como aquilo acontece em 2014, esses artistas que a gente escolhe, ou grande maioria que a gente escolhe participar da exposição, são artistas que estavam diretamente ligados às manifestações de 2013. Então, de alguma forma, a exposição acaba sendo um registro um pouco dessas questões que estavam postas lá, que a gente nem fazia ideia de onde isso ia, onde a gente ia terminar. Mesmo que alguém lá falasse o fascismo está vindo, olha, cuidado, acho que a gente não tinha ideia de que a coisa fosse acontecer da forma que aconteceu. então foi isso, foi uma exposição muito, foram mais de 40 artistas, foi toda uma produção, a gente mandou fazer uns móveis, todo um mobiliário para a Ecarter, foi uma exposição que eu tive que economizar muito com todas as outras exposições para poder realizar essa exposição. A nossa verba era ridícula. Rafa, eu tinha como 20 mil reais para fazer seis exposições no ano, mesmo há sete anos atrás era pouco dinheiro. E é isso, a exposição de fato acho que ficou muito bem realizada, eu gosto muito dela, aí a partir daí a gente entendeu que tinha que ter uma publicação, a gente editou um catálogo um ano depois, um pequeno catálogo que era um pouco fanzine também, um formato meio de revista, de publicação menos pomposa como o catálogo. Ela viajou para Caxias do Sul, viajou para Pelotas, ela quase viajou para Recife, a gente ganhou um edital lá, mas deu algum problema, o dinheiro nunca saiu, e foi uma boa exposição, eu realmente gosto, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jorge Buxdryker em um outro projeto, uma residência em Florianópolis, que é onde ele mora, dali surgiu, mais uma vez, investigando essa coleção dele de artes de Correio, saiu uma publicação chamada Correrio, a gente está agora envolvido em um outro projeto, que é uma publicação sobre o Leonardo Frank Duke, que é um artista bem ativo, ele é holandês, mas ele morou no Brasil muitos anos, tem a impressão que ainda vive no Brasil, em Recife, e ele foi muito ativo também nessa rede de artes de Correio, a ideia é que a gente faça uma pequena série de publicações voltadas a esses nomes pouco conhecidos da artes de Correio. Você tem, claro, duas décadas de experiências das mais diversas em Porto Alegre, e em 2018 você muda para São Paulo, então eu queria te perguntar, claro, isso é totalmente pessoal, mas enfim, por que essa mudança para São Paulo e como tem sido alguns dos projetos que têm desenvolvido na cidade, como o Requer Disciplina e o Retiro, que são projetos que envolvem todo um outro espaço, que é o espaço do apartamento, então, de certa maneira, o que essas experiências, por exemplo, podem ter de continuidade e de diferença com os projetos que você fez antes? Sim. Bom, eu acho que fui da minha geração, acho que fui um dos últimos a sair de Porto Alegre, a maioria dos meus amigos já tinham se mudado para São Paulo há muito tempo, que é uma característica de Porto Alegre, esse êxodo da cidade ficar de alguma forma pequena. Acho que isso tem a ver com essa mudança política, com essa onda conservadora. Porto Alegre começou a ficar muito reacionária, muito triste, uma cidade muito entristecida. E eu, de alguma forma, sempre defendia, tinha uma defesa de estar morando lá, achando assim, se todo mundo for para São Paulo, não vai dar certo, alguém tem que ficar em outro lugar. Eu sempre, de alguma forma, tinha essa visão um pouco romântica, acho. Até que chegou um momento que ficou, de fato, insustentável estar em Porto Alegre. por questão de trabalho. Eu acho que, de alguma forma, eu briguei com todo mundo. Inclusive com a E-Carta. Briguei e já fiz as pazes, mas uma coisa de atritar mesmo, de friccionar demais. E aí chega um momento que ninguém quer mais você lá. E aí estou em São Paulo há dois anos. Eu cheguei aqui muito nessa onda de escrita, de querer brincar de escritor. Então, no primeiro ano, eu basicamente só fui a festas e escrevi. Isso surgiram dois projetos que estão ainda no prelo, como se diz, no mundo editorial. Quer dizer, consegui publicar a história universal do After, pela NUNC. Então, estava no processo de edição do livro e produzi mais dois trabalhos. dois trabalhos, esses escritos usando a técnica do cut-up, da apropriação do acaso. Um chama A Sex Shop of Drugs and Food e o outro é um projeto que nem está no currículo. Foi um tipo de performance que eu fiz, que eu mandava, uma performance de longa duração. Durante seis meses, eu mandei um texto por dia para uma lista de e-mails. Eu fiz uma chamada, quem quer participar desse projeto, os amigos mandaram seus contatos. e eu, durante seis meses, mandei um e-mail diário feito a partir dessa técnica de apropriação e acaso. E aí, aqui em São Paulo, eu me dediquei muito a essa ideia de fazer festa e escrever, usando a pista de dança como lugar para pensar, um lugar para conceber os projetos. E aí, eu só fiz duas exposições durante esses dois anos. Aqui em São Paulo, as duas exposições foram feitas em apartamento. Uma chamou Requer Disciplina, no ano passado, quer dizer, no ano retrasado, porque esse ano parece que não conta. Foi uma exposição que eu fiz num after. Essa ideia deu... a história universal do after, que é esse livro que é um pouco de relato da cena, um tipo de crônica da cena de festas alternativas, de festas de rua, com um pouco de aspiração teórica, dessa frustração de não ter realizado o doutorado. Então, a história universal do after é um texto um pouco híbrido, que mistura esses gêneros. E aí tem essa ideia de pensar o after, pensar a after party como um espaço... Sei lá, um espaço para a criação, um espaço para a cura. Não só pensar um espaço de adoecimento, que de fato é, mas também pensar um tipo de cura psicossocial que pudesse acontecer nesse ambiente. E aí eu acabei realizando essa exposição Requer Disciplina, que era uma exposição que falava de after num after. a gente fez na casa do Theo Almeida e do Vinícius Gabriel, dois amigos aqui de São Paulo. Foi uma experiência... Eu adorei, acho que é um dos projetos que eu mais gosto de ter feito. Ela foi uma exposição que durou uma manhã, uma manhã de domingo apenas. E o outro projeto foi o projeto Retiro, que eu fiz logo que eu me mudei para esse apartamento que eu estou aqui no Bom Retiro. E também foi uma exposição de apartamento. Essa durou uma semana. A gente fez um... A exposição ficou montada, meu apartamento estava totalmente vazio aqui. E eu realmente gosto desse formato de exposição de apartamento. Não sei como isso é visto, como é entendido nesse sistema que entende nesses estudos de exposições. Mas acho a minha própria casa. Eu realmente gosto desse tipo de projeto. Ótimo. E queria te falar, claro, e sabendo da história universal do AFTER, e sabendo também desses dois projetos que você fez em espaços mais domésticos, digamos assim, queria que você falasse um pouco justamente sobre isso, sobre essa potência política existencial da própria ideia de festa. Queria até te perguntar isso pegando o título de um projeto que um amigo seu criou, que é o Bernardo José de Souza, que eu vou entrevistar em breve ainda, que é O Prazer é Poder. Então, queria que você falasse um pouco como você enxerga essa frase, qual que pode ser... Enfim, e também queria não só te perguntar sobre essa ideia de Prazer é Poder, mas também cometer um crime de fazer uma pergunta que eu sei que você poderia falar cinco horas sobre ela, que é sobre as dimensões estéticas e artísticas também que o ato de se festejar podem ter. Então, queria que você comentasse um pouquinho como é que você enxerga isso. Não, eu enxergo de uma potência gigante, me parece às vezes que muitas das questões que a gente trata aqui no campo da arte mais institucional são vividas de uma forma muito intensa na festa, essas questões estéticas, políticas, relacionais. E eu acho que isso tem a ver também com uma mudança de geração, de uma politização da festa. acho que a festa foi politizada principalmente nesses ambientes que eu frequento de cultura alternativa, de entender o quão político é o prazer mesmo. Exatamente essas questões. Porque, não sei, acho que na festa é esse lugar, isso talvez possa ser um pouco, uma ideia um pouco romântica, mas é um, talvez seja um lugar onde essa barreira de classe que a gente vive aqui no Brasil, essas barreiras de classe brutais, pode ser um lugar onde isso se dissolva um pouco mais, pode ser que depois eu volte para casa e essa barreira se erga novamente, mas, assim, se eu quiser, se eu tiver vontade de furar essas barreiras, eu acho que a festa pode ser um lugar onde isso pode vir a acontecer. eu acho que tem uma dimensão, assim, essa festa técnico de arte, de arte total, de obra de arte total, usando a expressão wagneriana lá de Gesamtkunstwerk, eu acho que a festa, essa festa técnico, ela fala um pouco disso, né? Ela fala um pouco dessa mudança de, dessa mudança de modo de, não digo modo de produção, mas de estruturação da produção capitalista, assim, do capitalismo industrial para o capitalismo, para esse capitalismo pós-industrial que a gente está vivendo agora de, né? De, eu nem vou falar trabalho imaterial, né? O Paul Preciado disse que não existe trabalho imaterial, né? Ele fala que é o trabalho úmido, né? Que ele usa a expressão do, assim, da secreção do suor do trabalhador, da secreção dos trabalhadores do sexo. Eu acho que a festa técnico é um bom lugar para entender esses sintomas, né? Dessas mudanças que a gente está passando, que envolvem também a tecnologia, que envolvem como essa tecnologia afeta o nosso corpo, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente já vinha, esses ambientes parece que quase estavam nos preparando para essa situação que a gente vive agora de isolamento, que eu acho, isso parece um pouco contraditório, mas eu acho que nesses lugares o nosso corpo já vinha experimentando um tipo de movimento inerte quase, assim, que a gente já vinha, as danças eram cada vez, né? Assim, mais de gestos mínimos, quase como se a gente já estivesse nos adaptando para sentar nessas poltronas agora e ficar só olhando para a tela. acho que tem isso, essa dimensão da minha geração ter que entender as questões de identidade, identidade de gênero e de sexualidade no espaço privado dos clubes, né? E aí uma geração nova que vai para a rua, que tem um entendimento muito mais sofisticado dessas questões, que não tem necessidade de estar dentro do armário, ela ganha as ruas e vai discutir espaço público. Então eu acho que, de fato, a festa é um campo, assim, para investigação de cultura, de estética, de produção simbólica, de política, muito rico, assim, muito rico. E aí, como eu te falei antes, só que nesse momento eu acho muito difícil a gente, eu pesquisar a festa, porque a festa, ela necessita de uma pesquisa que aconteça durante a festa, né? Assim, eu preciso estar na festa para pesquisar a festa de alguma maneira, senão acaba se tornando um tipo de pesquisa historiográfica, né? O que, de fato, agora eu tenho, está me interessando muito entender o clube, esse lugar que, a princípio, parece que está sofrendo uma extinção, Quer dizer, talvez o clube, como um lugar da exclusividade, ele sempre vai haver, né? Mas o clube, enquanto aquele lugar dessas trocas todas, desse lugar eminentemente político, será que ele vai dar conta de sobreviver pós-pandemia, né? Então, eu tenho tentado entender também isso, o clube como uma instituição, uma das inúmeras instituições culturais e de arte, né? Então, eu estou com algumas ideias de, talvez, fazer montar um grupo de estudos para começar a pensar o clube, né? Pensar até que ponto essas... Pode ser pode ser uma forma de arte, né? Assim, a festa pode ser uma forma de arte, mas é isso, faz muita falta a própria festa mesmo, né? Porque eu acho que era ali que essas ideias fermentavam, né? De uma maneira mais intensa. E, caminhando já aqui para um fim, queria te perguntar, então, sobre, já que você falou em algum momento, em algum momento dessa entrevista, você fez uma comparação muito rápida, assim, entre Porto Alegre e São Paulo, você falou alguma frase como, ah, não, aí aqui em São Paulo eu fui entender o sistema de arte de uma outra forma, tal. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, quais são suas impressões nesses dois anos dessa... dessa... Como é que eu posso chamar isso de uma forma correta, né? Desse caráter de hiperprodução que o sistema de arte tem em São Paulo, né? Queria que você comentasse um pouco dessas impressões e queria que você falasse também como tem sido as suas experiências dentro do Pivô, né? Que é esse, enfim, espaço autônomo, né? De artes visuais, de arte contemporânea em São Paulo, tem muita reverberação não só em São Paulo, mas no mundo, né? Então, eu queria saber um pouco das suas impressões a respeito. Bom, em relação à primeira pergunta, eu acho que caiu a ficha, assim, o quanto... o quanto essa coisa da arte é um artigo para os ricos, assim, o quanto, de alguma forma, é um brinquedo para gente rica. Isso foi um certo baque, assim, não que eu não soubesse já disso, assim, né? Mas eu acho que eu, lá em Porto Alegre, como eu te falei, quase um trabalho comunitário, eu estava total... Lá não tem mercado de arte, né? Então, assim, essa proximidade com o mercado aqui me assustou um pouco, assim, no primeiro momento. Eu achei que eu nem teria... O que eu vou fazer aqui, assim, meus projetos? Não tem nada a ver com isso, né? Mas aí, por outro lado, acabei parando no pivô, que, de alguma forma, quer dizer, está muito próximo disso, mas, por outro lado, não é um espaço comercial, né? Então, assim, um espaço de pesquisa, né? Um espaço bastante voltado à experimentação, então, de alguma forma, eu me senti à vontade ali, mesmo achando, assim, no início, que eu não tinha roupa, né? Assim, não tenho uma roupa apropriada para estar aqui. Apesar disso, eu acho que é um lugar que eu me sinto muito à vontade. E, atualmente, a gente está com uns projetos muito interessantes. Eu acho que o pivô conseguiu, durante essa pandemia, entender o que precisava ser feito, de alguma forma, assim, talvez olhando para a sua própria trajetória, entender o que era preciso ser feito. Então, a residência, o programa de residências pivô pesquisa já teve uma mudança no início do ano, que foi a gratuidade do programa, que já mudou drasticamente o tipo de artista que se aplicava para o programa. E, agora, devido à pandemia, com o fechamento do espaço, essa residência foi adaptada para um modelo remoto, o que, então, mudou mais ainda, mudou, de fato, muito radicalmente o tipo de debate, o tipo de artista participando. Então, isso está sendo muito interessante acompanhar, ter o privilégio de trabalhar com curadores como Diane Lima, como Clarissa Diniz. agora o Tiago de Paula Souza está curando o terceiro ciclo. Então, para mim, está sendo um aprendizado imenso. A Diane Lima cura o projeto Pivô Satélite, que é outro projeto superinteressante, trazendo nomes muito, com ideias muito contundentes sobre a produção artística. E aí, esse debate de racialização e decolonidade muito profundamente, isso é o cerne do debate hoje. Então, acho que lá no Pivô estou em um lugar de escuta. Para mim, a curadoria esse ano tem sido basicamente ouvir, aprender, a instituição aprender. Acho que, nesse momento, a gente está vivendo isso, a instituição aprender e a instituição se reorganizar, a instituição se revê. Então, isso, para mim, está sendo muito bom, estar podendo acompanhar a produção desses jovens artistas. Tem uma cena de artistas no Rio agora, muita gente participando da residência agora, que eu fico abismado com a qualidade da produção, com o nível do debate e o entendimento. Acho que esses curadores negros, têm um entendimento muito realista do que é o sistema das artes e o que significa estar nesse sistema. Então, está sendo muito bom, muito gratificante mesmo poder ter a oportunidade de trabalhar e viabilizar projetos dessa galera. Eu só ia comentar isso porque é interessante pensar as trajetórias que têm sempre essa relação com com esferas de espaços independentes, enfim, espaços privados, desde o bar, garagem hermética, até, claro, o Ecarta, que tem uma relação com o sindicato ali, mas até onde eu entendo não é também um espaço público, e agora o pivô também. Então, acho que tem esse dado todo que ele é interessante. interessante, né? Eu só ia, enfim, eu pensei a gente fazer uma última pergunta, mas você já comentou um pouco aí, que também me chama a atenção ver como, diferente de outros curadores, toda a sua trajetória é muito relacionada com pessoas jovens, não necessariamente de idade, mas de produção. Então, você pensa assim, imagino que desde o Garage, quanto o Radar, quanto também o Ecarta, eu acompanhei os editais e muitas vezes artistas fizeram suas primeiras individuais ali também, como, por exemplo, agora no pivô, né? Então, eu pensei em te perguntar, já que também, né, você está aí numa, claro, você é um cara que tem bastante experiência, né? São, assim, três décadas, né? Trabalhando com cultura, com música, artes visuais, etc. Como que você enxerga, né? Não vou te perguntar como é que você enxerga a juventude, não é isso, que você acabou de falar agora, mas queria que você comentasse um pouco como que você se sente, né? A gente ter tido esse privilégio, digamos assim, de em três décadas lidar com a gente jovem de maneiras tão diferentes, entendeu? Assim, como é que isso te constitui também como ser humano, né? É, curioso, Rafa, acho que você fez uma observação precisa mesmo da minha produção. De fato, eu estou sempre mais próximo, assim, sempre muito interessado nessa produção jovem. Acho que eu sou um pouco vampiro, né? Nesse sentido de Você tem um livro com esse nome, pelo menos, né? Então, já temos aí de entender aí que tem uma uma energia vital, assim, a ser absorvida. Eu acho que os jovens têm essa, sei lá, essa sabedoria a priori, assim, que é uma sabedoria que não passou pela experiência, mas é um tipo de sabedoria, né? E a minha relação, então, com essas pessoas, eu acho que é é sempre de muita troca, porque eu, de fato, não fico numa posição de ficar cagando regra, de ficar... Até porque eu não me sinto assim, eu me sinto sempre um pouco um farsante em tudo que eu faço, assim. De fato, eu não me sinto curador. Eu preciso te confessar aqui no final do programa, assim, né? A revelação bombarde. assim como eu não me sentia jornalista, como eu não me sentia músico, como eu não me sentia DJ, assim, apesar de estar atuando nesses campos, né? E aí, assim, com essa galera mais jovem, eu acho que é sempre, eu sempre aprendo demais, né? Eu tenho, eu fico pensando assim, até quando, e, assim, claro que o lugar da festa era o lugar onde essas, onde essas trocas aconteciam, né? Onde eu... Isso, assim como eu falei dessas barreiras sociais, essas barreiras etárias na festa, eu acho que você consegue rompê-las mesmo, né? Porque, afinal, sei lá, seis da manhã é todo mundo dançando frito, é todo mundo igual, assim, né? Assim, tirando, não sendo ingênuo nesse igual, né? Mas ali tem um tipo de... Tem uma energia, né? Tem uma, é isso, né? Tem uma energia. E, assim, mas eu penso assim, até quando, aí, assim, quando eu ia a festas, né? Porque agora eu não vou faz seis meses, sei lá, até quando eu vou aguentar, né? Até quando eu vou ter saúde, ter energia física para estar nesses espaços, para poder... para poder estar sujeito a essas trocas, né? Esse tipo de troca, né? E aí, tá lá, por sorte, eu acho que, por exemplo, o Pivô Pesquisa é um lugar que tem esse tipo de energia também, né? de artistas super jovens, né? Às vezes eu pensava que talvez eu tivesse que dar aula, porque daí dar aula você vai ter contato com os jovens, mas aí dar aula não é a mesma coisa, porque tem aí uma certa simetria, né? Nessas posições, você sabe, né? E... O que era que você tinha perguntado mesmo? Como é que isso te constitui, assim, como pessoa, né? Esse lado vampiro? É, acho que no fim é um Peter Pan, assim, alguém que recusa envelhecer, alguém que não aceita a própria idade, talvez passe por uma coisa um pouco assim também, me constitui nessa medida, assim, de me achar, na verdade, que eu tenho 22 anos, entendeu? De não entender que eu tenho 47 anos de idade. Maravilha. Bom, tomara que você continue aí na sua boa síndrome de Peter Pan, que eu acho que é... que é importante também. Isso aí é fazer um outro comentário, assim, que eu acho que é bacana nesse sentido, que é pensar também que, sei lá, muitos desses artistas, quando se fala da ideia de contracultura, ou mesmo do filme Vibrante, não, muitos trabalhos mostrados eram de artistas que, quando fizeram os trabalhos, eram muito jovens também, né? Então, acho que isso é curioso, né? Sei lá, o Sildo, enfim, não vou lembrar se todo mundo estava na disposição, mas se é curioso como parece realmente um tópico que te atravessa, né? Assim, então, isso é muito... De fato, não, e até os artistas contemporâneos também, né? Assim, eram, sei lá, o Bicho, né? Um dos primeiros filmes do Luiz, assim, de fato, eram primeiros trabalhos mesmo, que eu acho que é onde está essa ingenuidade um pouco, né? Um pouco dessa ingenuidade juvenil, né? Esse romantismo juvenil. Ótimo. Vamos, então, mostrar aqui a imagem que você trouxe? Vamos ver se vai travar tudo ou não, que ela, obviamente, vai casar muito com o que a gente está falando aqui. Queria que você comentasse um pouquinho por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você. Então, você me perguntou isso, foi uma pergunta, assim, casca grossa, né? Selecione uma imagem que seja importante para você. passou pela minha cabeça N imagens, né? Na hora eu estava ouvindo o Prince, eu pensei, não, vou botar uma capa do disco do Prince. Não, não, vamos pensar outra coisa. E aí, no fim, eu cheguei nessa imagem uma foto da Yves Maiga Bugri Menko. A Yves, ela está para a cena de festas de São Paulo, assim como o Robert Capa está para a guerra. Tipo assim, ela é a fotógrafa, né? A Yves, ela registra, então, ela tem um pouco um background no punk, né? Ela sai um pouco da cena punk, cai nessa cena de música techno, e aí, a partir da câmera dela, ela consegue, a gente consegue ver que tem muitas semelhanças essas duas cenas, né? Essa cena foi tirada em alguma festa, eu acho que é a festa ODD, não tenho certeza. Na verdade, assim, eu acho que a ideia seria olhar todas as fotos da Yves, né? É difícil pegar uma foto isoladamente, né? Por que que é essa foto? Então, assim, essa eu poderia ter escolhido outra foto, né? Foi essa porque eu acho que tinha aquela foice-martelo ali, e eu gostei daquilo, porque fala um pouco dessa ingenuidade, né? Que eu estou falando, assim, desse romantismo juvenil, porque a gente pode, enfim, a gente esquece que esse símbolo aí, ele diz também sobre totalitarismo, né? Nos sonhos libertários da esquerda, a gente pensa no socialismo, né? Como um tipo de panaceia, né? Mas a experiência totalitária foi muito forte na União Soviética, né? Então, tem essa imagem aí, eu acho que fala um pouco dessa dessa ingenuidade, dessa ideia de política, né? Um pouco romantizada, né? Foi por isso que eu escolhi essa imagem. E, Dico, você sabe mais ou menos de quando é essa imagem? É recente, eu acho que é do ano passado, deve ser de uma festa do ano passado. Não, porque eu acho muito bacana, assim, acho uma super imagem e acho, claro, é ótimo ter a Foice e o Martelo, o Leck de um lado, o My War, escrito ali, né? My War, que tá escrito ali no... Parece. E aí, fiquei pirando também nesse vazio dela, né? Esse uso do branco, né? Assim, como que isso também, assim, quase como se fosse uma fotocópia da fotocópia da fotocópia, né? Assim, e eu fiquei, enfim, não conheço o trabalho dela, enfim, e fiquei pensando depois de te ouvir falar tantas vezes sobre festa, sobre efemeridade, né? Como parece que talvez seja um ótimo registro de festa, justamente por isso. É quase como se fosse um glimpse, um lápis, uma imagem que passa rápido, que não mostra tudo, enfim, parece que... Sabe esse movimento da luz do farol, que parece que lança a luz rápido e tiraram uma foto ali, né? É curioso, porque agora eu olho para essas imagens da Ivy, assim, não sei, nostalgia foi um dos sentimentos, uma das sensações que eu tive logo no início da pandemia, assim, de ficar com muita nostalgia desse momento da festa. Acho que agora passou um pouco essa fase nostálgica, mas eu olho para essas fotos, assim, não sei, me parece isso, parece foto de algo que não vai acontecer mais, assim, que não... como se tivesse, sei lá, isso, uma foto de guerra mesmo, foto de um acontecimento, assim, né, que, sei lá, não que a guerra não vai acontecer mais, né, mas, sei lá, você vai lá, você registra a guerra e volta para casa, né, assim, aí fica aquele registro daquela coisa distante e... Sei lá, Rafa. Não, maravilha, ótimo, muito bom. Vou parar de compartilhar aqui. Bom, vamos agora para a nossa pergunta surpresa, como eu estava te falando antes, você é o curador número 68, aqui das entrevistas, e a cada sete curadores eu giro a pergunta. Então, vamos ver o que você vai achar. Isso não é exatamente uma pergunta, assim, é mais uma suposição e que opção você escolheria, né, então, digamos assim, que você fosse convidado para fazer um projeto curatorial X, claro que faz diferença qual é o projeto, mas eu não vou te dar um exemplo de projeto nessa questão, se eu tivesse um orçamento, tivesse que escolher entre duas coisas, a opção A seria fazer um livro, assim, um livro como você quisesse, digamos assim, um livro, pode ser capa dura, pode não ser capa dura, enfim, um livro. A opção B seria fazer um website, como você quisesse também, trilingue, flash, vídeo, etc. Aí, minha pergunta é, se você tivesse que escolher um dos dois, qual você escolheria e por quê? eu escolheria o livro porque, não sei, porque eu acho que eu tenho uma relação já com o papel, assim, da arte correio, do fanzine punk, então, assim, eu já tenho um amor, um fetiche pelo papel e, não sei se fetiche é a palavra certa, mas eu escolheria um livro porque o seu livro ia ficar daí na tua estante, entendeu? Ia ficar bonito na estante de curadores, ele poderia ficar na estante dos curadores. Os sites podem ficar na barra dos favoritos também. Não, mas é outra coisa. Mas aí, quando eu fizesse zoom, não ia, entendeu? A lombada não ia aparecer. Mas tem que ser um livro, então, tudo bem, o Jorge Soledar que uma vez falou essa frase incrível, uma vez, tinha até a ver na época da sua exposição, a exposição dele não é carta, que livro tem que ter lombada, então o Jorge falou assim, a gente tem que fazer um livro, mas tem que ter uma lombada, para a pessoa conseguir ler o nome do livro. Então, você optaria por um livro com lombada, é isso? Um livro com lombada, eu jamais ia esquecer essa, essa frase do Jorge, eu sempre, quando eu invento publicação, eu penso, tem que ter lombada. Tem que ter lombada, a gente estava junto até, eu acho, quando ele falou isso. claro. Pois é. Então, Léo, maravilha, queria agradecer o tempo, disponibilidade, interesse, queria dizer também que foi muito bom poder se sentar hoje e entender mais a sua trajetória, enfim, não sabia da sua relação com rádio, não sabia da sua relação com um monte de coisa, mas não sabia, por exemplo, do programa de TV e vários outros aspectos, e foi muito bom entender essa complexidade e trajetória também e acho que é muito bacana ver esses interesses muito particulares e muito peculiares reverberando em tantos projetos. e acho também ainda que é um começo, e tomara que logo, enfim, em São Paulo você siga experimentando e fazendo vários projetos em apartamentos ou no pivô, ou onde quer que seja, ou mais efêmeros, ou mais também, com mais tempo de exposição, digamos assim. Então, só para te agradecer e expressar aqui minha admiração e, enfim, agradecer por essa conversa. Rafa, agradeço demais, e você foi um ótimo entrevistador, você estudou o meu currículo, o meu CV, assim, detalhadamente, só vi o nome das exposições. Não, sempre bom falar contigo, adorei. Me senti muito honrado de estar na tua lista de curadores. Não, imagina. Eu que agradeço. Foi uma delícia. Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi minha entrevista com o Léo Felipe, curador, que vive em São Paulo nesse momento. A gente agradece a sua presença virtual e do outro lado. Mais uma vez, que é aberto o convite para vocês verem outras entrevistas nesse canal, com várias curadoras, curadores de regiões, gerações, interesses mais diversos. Então, é isso. Obrigado e até uma próxima. e aí,